Olá pessoal, meu nome é Jorge Inverno e eu queria falar um pouquinho da Animália, o que é afinal essa exposição. O Animália é o resultado de muitos anos de envolvimento com a paisagem, com as questões referentes à natureza. De uns anos para cá eu comecei a migrar um pouquinho no meu trabalho por uma questão mais do animal, do que o animal representa para a gente, porque ele de alguma forma é um reflexo da nossa humanidade. A forma como a gente vê ele reflete a nossa humanidade, a forma como a gente trata o animal reflete a nossa humanidade. E gradualmente eu vim saindo da questão da paisagem, saindo não, vim migrando da questão da paisagem para a questão específica do animal nas suas várias versões. Então, essa exposição é resultado de uma reflexão que ainda é imatura, tem muita caminhada, que é uma coisa, um assunto fascinante. E tem vários, digamos, vários níveis de percepção desse mundo animal que nos diz tanto respeito. Eu quero mostrar para vocês, assim, obra por obra, assim a gente aí flui um pouquinho mais, assim, a informação que eu quero passar para vocês, assim, do que é afinal isso aqui. A gente vê algumas obras que refletem um pouco vários mundos entrando em contato e, de certa forma, entrando em conflito. Nesse grande painel aí em tecido, uma pintura acrílica, a gente vê uma serpente alegórica da China e outra peruana, de peças artesanais desses lugares, que vão se encontrar, mas num mar profundo, onde existem representações dos seres seres não humanos, às vezes com aspecto humano, de uma civilização que é nova, que está conquistando os mares. E ela transforma em monstros as coisas, os animais que ela não conhece, ela transforma em monstros com muita facilidade. Então, tem, isso é uma cultura ocidental pré-científica, né, em que a ilustração científica, ela era uma coisa, assim, muito ainda incipiente, ela era muito jovem, né, a ilustração científica. Então, não dá nem para chamar isso, assim, de científico, é pré-científico, né, é quase uma fábula. Então, isso aqui é o, né, seria um povo, uma lua gigante, digamos, é um, é um algo que remete ao Kraken, né, que vem também de mitologias, né, a Europa, a Europa, né, ela herdou todas essas mitologias, né, Greve, enfim. E aqui, então, são essas duas serpentes, né. Muito bem, aqui, assim, ó, esse, essa tela aqui, no tempo em que a Terra era plana, né, o nome dela. E pra muita gente ela voltou a ser plana, né, isso é um mistério, mas isso, de certa forma, representa uma visão de mundo, mais do que um entendimento literal, a gente precisa entender isso, né. As pessoas que propagam essa ideia de Terra plana, na verdade, elas estão vendo o planeta como algo, como um sistema aberto, que elas podem fazer o que quiser, que não vai dar nada, mais ou menos o que a gente tá vendo por aí, nesse país chamado Brasil, né. E a circularidade do mundo reflete uma outra visão, né, de que é preciso cuidar de tudo, na verdade, com muito zero, porque nada está aí simplesmente por estar, tudo tem importância, tudo é uma estratégia da vida, inclusive o coronavírus, né. Então, esses seres que estão aqui, né, rodeando esse olhar assustado aqui, cada obra dessas, ela tem uma história, né. Essa obra, isso aqui era pra ser um retrato de alguém. Não deu muito certo que desse alguém, que não ficou satisfeito com o retrato, ficaram os olhos. Aí veio a ideia de colocar essa turma toda que corresponde a ilustrações aí do século XV, do século XIV, da época das conquistas, né. Assim eram os seres marinhos. Eles se aparentavam muito com mamíferos, como se tinha um chifre e, de certo, uma interpretação um pouco fantasiosa, né, de um naval, né, que tem aquele chifre pra frente. E eu estava falando aqui do... isso aqui foi feito, em alguns foram feitas durante a eclosão da pandemia, né. Então, essas muito manchadas, assim, que são, elas surgem de manchas de café, né, que são mais soltas e o tema, ele surge a partir da mancha, da pintura, né. Não existe um tema prévio. Isso é, pra mim, a novidade, tá. Tanto o desenho quanto a pintura, eles começaram a se mostrar como algo, assim, que era, que era, simplesmente, que eu devia embarcar neles pra ver o que acontecia. Eu sempre tive uma, uma postura, assim, muito metódica, assim, de planejar antes, depois e tal. Mas, isso foi mudando. E a pandemia, de certa forma, refletiu isso, tá. Bom, essas coisas acontecem sempre nessas horas, né. Mas, vamos lá. Então, o que que acontece aqui, né. Esse aqui é um... é um... é um... é um Cristo do... que é retirado da obra do El Greco, tá. O El Greco é um artista, né, radicado na Espanha, né, que, enfim, ele tem esses... esses Cristos, essas figuras alongadas. Ele não tá na cruz, né. E a gente tem aqui dois personagens, assim, né, do mundo animal que representam esse... essa... essa coisa toda que a gente tá vivendo, né. Então, todo esse imaginário, essa... 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 adoção do animal como um símbolo, né, um símbolo que tem os diferentes tipos de poder, né, a questão da pomba. Aqui tem um trabalho, né, que remete a pomba. Também foi uma... uma obra da... durante a pandemia. Essa pomba eu vi numa cruz, né, numa igreja que tem em cima do Morro Borussia, uma igreja muito interessante. Ela é... a questão toda dela é... é pétrea, assim, ela é toda... é toda pedra, assim, inclusive dentro do... do átrio da igreja, né. E na entrada tem uma grande cruz com uma... com uma... não sei, não me lembro se é na entrada ou lá dentro. Tem uma cruz com uma pomba. Eu não entendo muito dessas... desses simbolismos cristãos, assim, mas... eu achei muito interessante. E aí, as manchas que ele suscitaram até lá, né. Então, veio... veio essa cruz, esse símbolo cristão da pomba, né, do Espírito Santo, né, dessa... essa conexão infinita. E aí a gente vai, assim, então, tem o Espírito da Lua, que é do povo Hopi, né, dali do Arizona, que é um povo muito sábio, muito conectado com a natureza, que tem... que tem grandes lições, que o Dalai Lama já... 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 colheu muitas... é... muitas impressões desse povo, assim. O... o... o Gal e o Gustavo Jung também, que usam muito... é... eles como exemplo, assim, de... 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 a questão da... simpronicidade, do uso dos horários, essa coisa toda aí, tá. E aí vai, a gente tem... por exemplo, aqui... aqui tem o... é uma obra que reflete um pouco, a questão aqui do sol, tá. Sul, Uruguai, Tchamangá, Chapua. Ali em Tchamangá, interior do Uruguai, existe um sítio arqueológico que tem inscrições rupestres, mas curiosamente não é uma inscrição rupestre feita em local protegido. Isso que é impressionante, porque são em pedras expostas em tempéria. Há milhares de anos, provavelmente mil anos antes de Cristo. As datações são mais recentes, ou têm sido tiradas as datações mais recentes, mas eu me lembro de ter lido isso mil anos de Cristo. Então, assim tem essa simbologia, não se sabe direito o que quer dizer, mas assim remete. E aqui tem um jogo de cartas charroa, um jogo de cartas charroa, que tem os símbolos humanos, são figuras humanoides, que é muito intrigante, eu gostaria muito de saber como é que se joga esse jogo aí. Então, essa figura eu colhi no museu do Itacoarembó, sempre me chamou muito a atenção. A gente tem uns bichinhos aqui, isso aqui me lembra uma corujinha, não sei se seria o caso. A gente vem vindo aqui no universo paralelo ao animal, são animais, aqui a gente tem poucos animais que, digamos, a gente pode dizer que existem. O não existir não quer dizer muita coisa, porque o nosso imaginário, mesmo com os animais que existem, ele transita de diferentes maneiras. A gente se assusta, alguns não se assustam, alguns se afeiçou, alguns se fascinam, outros nada, nem um pouco. Tem um quadro aqui que eu não consegui botar em casa, esse quadro aqui. Tem uma amiga, Sol, duas amigas, a Sol e a Flávia. A Flávia é mosaicista, então ela vive poliando restos de construção e coisas das ruas aqui para fazer o trabalho dela. E a Sol também, ela tem esse olhar e um dia ela apareceu com três telas assim, já meio começadas, que estavam jogadas. E eu aproveitei e dela saiu essa figura e essa filha. Essa aqui ela veio vindo, veio vindo, eu fui cobrindo o que estava por baixo e apareceu essa criatura aqui que eu só fiquei com vontade de botar aqui mesmo. Então é uma cobra, é uma situação que eu vivi, é uma cobra nessa posição, olhando para mim. E essa figura aqui, eu chamo de alfisbena, ela é uma espécie de cobra cega, só que ela era, esse nome vem da mitologia. Ela é uma cobra de duas cabeças, no caso, e biologicamente ela não é, alfisbena não é uma cobra de duas cabeças, ela é uma cobra que não é reta, ela é um fípio. E é um bichinho muito, é pequenininho, é uma cobra pequenininha assim, e é muito bonitinho, eu gravei não ser muito fofinho. Mas essa aqui ela surgiu assim, essa coisa da pintura fazendo o tema surgir. Esse dragãozinho e essa alfisbena aqui surgiram desse procedimento. Eu trabalhei o fundo primeiro, e aí desse fundo surgiu uma figura do que não foi pintado. E dessa figura me veio assim, isso é um dragão, isso aqui, não sei o que que é, mas explicando e vendo. Então, lá no site www.jorgeherman.com, onde estão postadas todas essas obras, algumas tem uns verbetes, assim, que explicam um pouco o que que é a minha leitura que eu faço com elas. Então, assim, isso é arte, de alguma forma, a arte ela, se uma vez quanto, até para quem faz, se uma vez surpresa, então assim ela, ela de alguma forma, ela não vai muito adiante. Então, assim, eu me surpreendo com algumas coisas que aparecem, não considero boas, não é esse o caso, assim, mas são coisas que me surpreendem. E isso me dá um sabor de aventura. Então, assim, eu não tenho muito controle. Não tenho muito, algum controle eu tenho. Então, ela surgiu aqui, não é propriamente uma imagem agradável. Aqui tem outras, outras pré-criaturas. Isso é uma coisa que vem do budismo, não é? Que a gente ouve muito, assim, dos agregados de consciência. Eu imaginei essas duas situações aqui. Isso aqui também é oriundo de mancha de café. Isso aqui foi um trabalho que estava largado, não gostava dele, e eu peguei, esculhambei e vivei isso aqui. Isso me remete muito a um artista austríaco. O Fonfkan von Palle, que era um surrealista que se radicou no México. Um cara que tem uma obra belíssima, assim, e lembrou um pouquinho, assim, porque eu gosto muito desse cara. Então, são figuras que quase chegam a se pronunciar como algo reconhecível, mas não são propriamente algo que já existe. Então, digamos que são agregados querendo se agregar, são fragmentos querendo se agregar em algo reconhecível que vai nascer. É mais ou menos essa fantasia, tá? Então, esse aqui é o nosso protagonista, né? O Fonfkan von Palle, que pra uns é um significado de coisa boa, outros de coisa ruim. O ocidente está muito associado a coisa ruim, destruição. No Oriente não é tanto assim. Então, assim, esse é um dragão de fogo, né? Alguns tem asa, outros não. Tem o dragão da terra, da água, do ar, alguns com seis membros. Enfim, isso me intriga, assim, porque da onde vem esses imaginários, né? Da onde vem esse desejo de ter um dragão que signifique a tragédia, que signifique a esperança, que é a cara da tragédia, a cara da esperança. A gente precisa colocar uma cara nas coisas, né? A gente precisa colocar, às vezes, um culpado nas coisas, né? Não que isso seja a solução, né? Mas, digamos que, às vezes, emitir um pouco a dor e a ansiedade. Eu acho que as sociedades, elas sempre trabalharam nessa ótica, de alguma forma. E o dragão, ele simboliza, assim, o medo, o terror, o desconhecido, o imprevisível, mesmo o dragão do bem, vamos chamar assim. Aqui, ó, as bruxas, né? Tem uma reflexão que eu faço, assim, que as bruxas, elas continuam existindo, só que elas têm outro aspecto, né? Elas são muito mais digitais hoje, elas são muito mais... muito mais expostas, elas não se ocultam mais tanto, né? Elas têm outra roupagem, uma roupagem mais moderna, então. Elas continuam aí, né? Me impressionou muito uma leitura de um livro, que, se eu não me engano, é do imaginário, na ilha de Santa Catarina, do Franklin Cássio, que é um cara que pesquisou muito a cultura popular e, assim, há essas crendices e essas crenças e essas... essas... visões, né? Esses fatos. Então, tem muita bruxa, né? Muita bruxa, assim, que... na ilha de Santa Catarina, e sempre pode ser a sua vizinha, com alguém que está dentro de casa, isso é muito curioso, né? Então, assim, e essa bruxa, ela... isso foi um trabalho mais antigo, né? Isso surgiu, assim, de um jogo, de um fluxo, assim... criativo que apareceu, ela veio ali, espontâneo, e, geralmente, eu retoco a muitos dos trabalhos, mas ela veio e, de repente, estava lá. Isso me fascina, assim... Esse é o A-Bau-A-Ku. Como é? A-Bau-A-Ku. 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 Isso é do livro do Jorge Luis Borges, livro dos seres imaginários. Então, o A-Bau-A-Ku, ele vive no pé de uma grande escadaria da torre que tem a vista mais bela do mundo, que é na Índia. Então, ele só passa a ter alguma existência quando uma pessoa começa a subir essa escada, se essa pessoa tiver um coração puro. E ele começa a seguir ela e vai ganhando forma à medida que ela chega lá em cima. E, quando ela desce, ele vai descendo e vai se esvanecendo. E, aí, ela vai embora e ele, com farfalhadas, ele se esvanece e desaparece, e para de existir até passar a existir de novo com a presença de uma outra pessoa. Isso é muito simbólico, né? E, ali, os dragõezinhos, né? Que, como ele dizia assim, cada obra tem uma história, só um trabalho que ficou anos parado. Eram esses dois dragões, mas, assim, não estava nada acontecendo lá. Tinha sido um estudo que eu tinha feito numa casa de sushi de um amigo, de um casal de amigos, e do Roberto da Renan. e, aí, ele ficou parado muitos anos, quase dez anos. E, aí, recentemente, eu resolvi assim, na hora do fogo, ver o que acontece. E a coisa deu o fogo, né? Tem muitas leituras possíveis aí. Isso pode ser, então, um amor, ou pode ser um conflito. Muitas coisas. Aqui a gente já viu tudo, né? Ó, aqui a gente está cercado de gente importante. aqui, ó. A minha obra está aqui embaixo. Aqui em cima, ó. Tem gente muito legal, tá? Paulina Eisbeck. Tem Alvimir Martins. Tem o Cava. Tem o Iberê Tamaro. Nelson Jungblut. Nelson Jungblut. O Delville, tá? William Pfeffer. Muita gente legal, ó. Estou bem acompanhado, ó. Espero não estar decepcionado. Olha aqui. Então, aqui, ó. Aqui tem o universo da, digamos, das cosmologias, assim, de povos da Terra. Essas duas daqui, elas representam muito, digamos, é o... Tem alguns símbolos aqui, Guaranis, tá? O caromé, a caruga ali, o tatu. Esse símbolo aqui representando lá, eu não sei bem o que significa isso aqui, mas eu me senti assim. Achei propício colocar nessa relação com essa tremenda área construída aqui de todos, né? Na verdade, a gente vive sobre um território Guaraní. Esse povo que a gente vê aqui, pacientemente, às vezes, sentado numa esquina, um jeito diferente de ser, uma fala pausada, é um povo que está observado. Eles transitam por nosso território cheio de fronteiras, né? Cheio de magenta política, muito cheia de marcas, de mapas, mas eles têm um mapa interno que é Guaraní. A gente vive em um território Guaraní, tá? Dizem que essas áreas densamente ocupadas por concreto, os espíritos da Terra já não estão mais lá, tá? Isso eu ouvi recentemente de uma pessoa muito envolvida com esse universo. Eu... talvez eu sinta um pouco disso, sabe? Então, assim, de certa forma, isso aqui reflete um pouco o desconforto que a gente vê, que eu sinto, que muita gente próxima sente, assim, com esse crescimento ilimitado que tem a ver com aquela coisa lá do início, assim, que é a tal da Terra Plana. Esse comportamento, né? Esse movimento inercial, né? O movimento inercial é um carro que está em uma determinada velocidade e não vai parar de repente, tá? Ele vai continuar nessa velocidade até que as forças físicas façam ele parar. Eu entendo, assim, que a nossa sociedade não está num movimento de crescimento, crescimento, crescimento e não consegue mais nada. E os problemas vêm daí porque o nosso sistema planetário é um sistema fechado, tá? Ele se dá pela circularidade, tá? E esse povo entende isso, tá? Ele não sabe lidar com o nosso plástico, ele não sabe lidar com a nossa urbanidade, né? Com a nossa civilização, tá? É um outro tipo de civilização que é muito tomada por preconceitos, assim, por adjetivos, assim, por quem não conhece. Querem que o índio seja o índio do começo da conquista ou da invasão, mas isso não é mais possível. Só que... Porque se a gente muda, por que o índio não pode mudar? E a gente não deixa de ser branco, ele continua sendo índio também, né? Isso é horrível uma palavra de um índio, tá? Então, numa postagem recente. Então, assim, é motivo para muita reflexão. Então, assim, os nossos ingá guaraní que vêm aqui no Campo Bonito, né? É muito bacana, assim, esse contato com ele estar. Então, isso aqui é meio que uma homenagem para vocês aí, pessoal. Aqui, ó. Então, isso aqui também, isso aqui também faz parte, né? Desse universo que eu trouxe. Que eu trouxe, assim, com a intuição. Talvez com o resultado de... Teve um ano que eu trabalhei com as crianças dentro da... 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 Da Indígena, ali, União Porã, no Campo Bonito, né? Uma experiência muito bonita, muito legal. É... Isso aqui é obra da pandemia, né? Também, tá? Aqui, era um... Foi um edital, o edital cultural, um edital emergencial, né? Que... Que procurava... Que... Na verdade, a ideia era... Era... Tematizar a questão da... A questão da pandemia, a reclusão, né? Que todos estávamos e, de certa forma, ainda estamos, né? Ah... E aí, eu... Procurei mostrar, né? A questão das dimensões, né? A gente tá lidando com o menor dos seres, né? Esses... Menor dos seres nos tuas joelhos. Isso dá o que pensar, tá? E aqui, nessa... Nesse aqui, principalmente, que é, digamos, a origem... Uma sequência de três que eu tenho... Eu tenho só o... O último aqui, o segundo, ele não tá mais comigo... É... É... Isso aqui, ele é uma inversão, né? Na verdade, ele representa, assim... Quem, na verdade, pode estar sendo pequeno por não estar lendo a realidade tal como... Como ela deveria estar sendo lida, né? Porque a gente tá diante de um problema ambiental, tá? A... O surgimento do corona não é nenhuma maldição, não é nada sobrenatural. É uma consequência natural, assim, da forma como a gente tá lidando com as coisas. A gente se aproximou demais dos ambientes naturais. A gente... É... Desvitalizou eles e alguns desses seres, trazendo vetores que eram confinados ao ambiente natural, entraram no ambiente global. Os nossos animais são tratados como produto, né? São animais com baixa imunidade e eles são alvos fáceis pra esses vetores, né? Pra esses... Hospedeiros desses... Desses filhos, né? Os morcegos, por exemplo, né? Então, é... Essa nossa pequena visão das coisas também representa, né? Essa... Essa questão tribal, assim, né? De uma primitividade que a gente não aborda o nome. A gente continua querendo superar, na verdade, que precisa haver um diálogo. No fim, a coisa se resolve, né? Mas... Muita gente se dá mal. E aqui a gente gradualmente vai entrando nos animais resistentes, entre aspas, tá? Aqui, ó... Isso aqui eu gosto muito desse personagem aqui, né? Esse aqui é o Cervo do Pantanal, tá? É... O Cervo do Pantanal é um baita dameixo, né? Ele tem uma galhada, ele vive num ambiente úmido, né? Um ambiente banhado, um ambiente... Que é muito particular, né? Existia uma população dessas ali na beira do Guaíba até alguns anos atrás, ali, mais ou menos, por... Por Rio Dourado, não sei ainda se tem algum remanescente. O que tem no Rio Grande do Sul, que eu sei, tem uma pequena população ao lado da Freeway, no... No Banhado dos Pachecos, que é no Cíntico do Rio Gravataí, que é uma APA, uma área de proteção ambiental, que é monitorada e tem pessoas muito dedicadas que... Que fazem esse trabalho de proteger esses animais. E é um animal que eu representei ele à noite, porque os animais eles são inteligentes. Eles têm uma racionalidade que a gente negou a eles por muito tempo e hoje começa a se perceber, né? Que é uma racionalidade diferente da nossa. Nós, na nossa visão antropocêntrica, autocentrada, a gente nunca admitia isso, né? Que existiam outras inteligências. E esses animais aqui, por conta da nossa presença constante e perigosa, eles desenvolveram hábitos noturnos, tá? Então, bicho que não tinha hábitos noturnos, assim como outras espécies estão mudando seus hábitos. Então, o senhor é do Pantanal, que vive aqui no município de Gravataí, eu acho que é Gravataí ou... Não sei se é Gravataí ou no limite já de São Antônio, não sei se é de São Antônio ou de Capivari, mas é ao lado direito da viúva. Bom, aqui, então a gente vai se aproximando, assim, dos animais reconhecíveis, né? Essa aqui, olha, essa aqui é a Jojo. Essa aqui, digamos, é o eixo da coisa toda desse lado aqui. A Jojo, a Jojo foi um bichinho que apareceu um dia, bem no início da pandemia. Ela estava muito machucada, a gente viu que ela estava na rua. A princípio eu olhei, era um graxainho. Eu disse, um graxainho aqui. Aí eu vi, o bichinho estava muito machucado e a gente ficou com ela. E por três meses a gente ficou com ela e tentando encontrar algum dono, tratamos ela. E aí me veio aquela coisa assim, qual é a história de um animal desse, né? Qual é a biografia, o que aconteceu com ele, de onde ele vem, né? E a gente fica a confectura. E aí fica, esses animais são... Esses animais, né, os animais da UNESCO são animais de estimação. A gente estima eles, né? Por isso que a gente tem... Então, a questão dos bichos de estimação, né? Quem tem o Curió preso na galhola, estima ele. Se julga... Alguém que estima o Curió já está preso, ele é um bicho de estimação. Está lá preso só porque tem um canto que possivelmente é um canto de tristeza, um choro bonito. Será? Então, assim, aqui também tem a inversão. A inversão, né? A gente é ameaçado em nossa humanidade por não respeitar os seres que queremos, tá? Então, assim, é uma... A gente faz constantemente uma inversão de valores, tá? A gente não é essa energia do povo, mas não somos o ápice da criação. A evolução é um processo contínuo, nós estamos em meio a ela, tá? Então, a gente é parte do fluxo histórico do planeta. E dentro disso, eu trago esses... Essa gente aqui, ó. Tá? Essa figura aqui, essa imagem que eu produzi, em virtude da... Da... Dessa... Desse rumor... Por enquanto não passa disso, né? De... Construção de um porco aqui no litoral norte, tá? Isso começou... Ia ser um porco de torres e que estava certo, coisa e tal, né? Aí depois o pessoal sentiu o cutuco, né? Viu que não era bem assim, e aí o arroio do sal abraçou esse monstro aí, tá? Só que isso é uma coisa muito arriscada, muito complicada. Porque nós estamos num mar aberto, nós temos aqui populações que dependem muito desse mar aberto. São fluxos marinhos, assim, de migrações, que são de baleias, são de leões marinhos, lobos marinhos, né? Populações de peixes, golfinhos, animais que vêm, que vêm por água, por terra. Então toda a nossa costa, ela é muito frágil, muito interdependente dos seus elementos. E quando há um corte, um fluxo desses animais, dessas correntes marinhas, inclusive, realmente a gente pode ter grandes problemas. Então eu quis representar isso aqui, né? E um porto não é diferente de um grande complexo de energia solar, desculpa, energia eólica, que estão projetando agora lá pra Capão. Porque isso também implica em uma interferência grande. A gente está numa zona de encontro de duas grandes correntes marinhas, né? A corrente das Malvinas e a corrente do Brasil. E elas se encontram aqui. E por isso que o nosso mar é revolto, que não existe nada muito longo no mar. Não existe porto em mar aberto no Rio Grande do Sul, né? O porto que a gente tem é do ar protegido pela barra do Lagoa, dos parques, né? Então aqui, esses caras aqui, né? São os leões da ilha, os leões da ilha dos lobos, né? Que eles aparecem quando o esfria, né? Quando eles, quando os turistas, geralmente, quando estão aqui, geralmente é uma decepção. O pessoal chega, né? E passa com o barco lá e onde é que estão os lobos? Geralmente tem um velhão mais grande, assim, que não conseguia acompanhar a turma, né? Então eles vêm nesses frios porque eles saem lá do sul, né? Cabo Apolônio, acho que Patagônia também. E saem dos lugares frios, né? E vêm procurar lugares que são, que tenham um suprimento alimentar que seja propício. E geralmente são os machos que vêm para não disputar o suprimento alimentar, com as fêmeas e os filhotes que ficam no sul, tá? Isso é a inteligência humana, né? Isso é a estratégia da vida que a gente tem que aprender, tem que preservar para seguir aprendendo, tá? Aqui nós estamos na praia de fora, a praia de Itapeva. Essa gente aqui são os pernilongos, né? São um bando de pernilongos que são os bichinhos de perna bem comprida, assim, que parecem às vezes um pé do queda, mas tem as pernilongas bem fininhas, bem compridas. E essa região aqui teve sobre conflito por muito tempo, né? E tem gente que não se conforma que a sua praia foi fechada, que não consegue ir para a praia sem ser de carro ou andando pela areia. E isso é uma questão cultural que a gente tem que rever. Existem áreas que a gente precisa dar fogo para a natureza. Existem muitos animais que fazem ninhos aí, né? Existem animais migratórios, populações de árvores que precisam de um lugar para descansar. E o fluxo de cargos interrompe o descanso deles. Eles precisam ter energia para seguir o seu curso depois do descanso. Então, o mar é muito frágil, uma área que precisa desse descanso. A gente precisa da folga à natureza. Nós não somos homem presentes, não precisamos ser homem presentes. Esses aqui são os falhamares. Eles pescam assim mesmo. Eles vão imbando, vão rasgando a água, até que a pouco eles pegam alguém lá para se alimentar. Eu vi essa gente aí num trecho que tem entre Imara e Atlântida Sul, se não me engano. Que é um trechinho de praia livre ainda. Infelizmente, não é por muito tempo. Seria uma grande oportunidade, assim, preservar aquela pequena área lá para a educação ambiental, para a percepção ambiental, para pertencimento. Pertencimento. A gente não consegue pertencer a um lugar, a gente não consegue ser parte de alguma coisa que está sempre mudando, em um lugar no qual a gente não confia. Um lugar que mantém elementos muito anteriores ao meu pai, ao meu avô, ao meu desavô. Elementos geológicos, elementos biológicos. Se a gente estirpar essas coisas, essas referências das paisagens, a gente não fica com nada, porque o futuro é incêndio. O passado está aí, deixou-se os registros. Então, assim, um espaço de praia livre é uma oportunidade ainda para manter ainda um pouco da nossa humanidade. A gente está sob risco de se robotizar. Muita gente já está instalando um chip aqui. Sério, não é? Às vezes é sério. Às vezes nem precisa. Às vezes nem precisa. Aqui, olha. E aqui são os envertebrados da turma, não é? Lá na minha casa, vem as areias de perna comprida, aquelas que são inofensivas, que elas correm de um jeito desengonçado aqui. E eu não consigo matar elas. São as companheiras da casa. Mas, às vezes, eu tiro as três e inevitavelmente acabo matando uma. Mas, enfim, mas essa aqui não é delas, né? Essa aqui provavelmente seja venenosa. E aí, lembrando assim, uma aranha, uma cobra, o veneno para esses bichos é uma preciosidade. Ela não vai gastar porna. Não vai sair mordendo e gastando esse suplimento aí da sua estratégia sobrevivência em animais tão grandes que ela não vai poder comer. Aqui, essa borboleta aqui é o voo da borboleta distópica. O que que acontece? Faz uns anos já eu venho observando que vem nascendo aqui que houve borboletas em quatro patas. Eu já consultei o professor Benet, que é o nosso oráculo da biologia aqui, né? E ele levantou uma hipótese, assim, que seria alguma mutação, tá? Mas eu não sei o que que tá acontecendo. São borboletas, são dessa espécie aqui, tá? Eu recolhi uma. Eu tenho lá a minha caixinha, onde eu guardo esses minhas pegadas com os solos. E aí eu recolhi e ela já tava com as asas meio, ela já tava viva ainda. E aí, e aí depois por um tempo ela se desmanchou um pouquinho mais. E foi essa, a borboleta desmanchada que eu gritei. Então elas nascem com quatro patas, não conseguem voar e duram um pouco. Eu não sei o que que é isso, tá? Então tá aqui o voo da borboleta histórica. E aqui pra fechar, né, nós temos o Kuma aqui. Temos o Lobo Guará, bem acompanhado dessa moça aqui. Que posou pra mim pra fazer essa cena aqui. Ela queria ser representada junto com o Lobo Guará. E aqui uma cegonha, né, do Burkina Faso, da África. Isso aqui é muito interessante e isso aqui me remete também a uma experiência pessoal. Os kandangues, eles têm... Os cuyanques são os, digamos, os curadores, que eles chamam, né, os pajés. Eles têm os seus guias das ervas, que é o animal que vai guiar eles. E a gente teve a oportunidade de ver um momento assim, que uma pajé estava recebendo o seu leãozinho pra ministrar ervas pra turma lá. E eu gosto de imaginar que cada um de nós tem um animal, um animal abertor. No caso dela aqui, é o Lobo Guará. Bueno, pessoal. Ah, e da Índia, a Dona Luisa, é o leãozinho. Ele é um bairro, a Sussuarana. A Sussuarana, ele é um animal que tem desde o Alasca até aqui, Argentina. Deve ter variedades dessa espécie assim, mas rigorosamente a mesma espécie. E é um animal que simbolicamente ele se locomove com muita agilidade, às vezes por quilômetros, entre áreas muito habitadas, não cidades propriamente, mas áreas assim ocupadas, né, pelo ser humano. E a Sussuarana, ele é muito grande, né, um pouco menor que uma onça. Mas ele desenvolveu essa estratégia, ele se move em silêncio, ele não se apresenta, diferente da onça, né. A onça não logo chama atenção. E aí o Bulma não, o Leão Bairro, não. Então, na literatura a gente vê que ele anda, ele é capaz de andar mais de 50 quilômetros por dia. Então, são os nossos companheiros de viagem, tá. Eu fico muito feliz de poder mostrar isso pra vocês. Tem mais coisa ao longo desse mês aí, da exposição, em que ela vai ficar aqui no Espaço do Cáter. Não é uma exposição presencial, mas se alguém quiser muito ver, vi parlamentado com o máximo, com todo cuidado, a gente abre as portas aqui pra olhar. Os trabalhos estão disponíveis pra aquisição, eles estão armazenados no meu site, www.jorgenhelman.com Então, ali na página inicial já tem alguns desses caras ali, né. E aí mandou o link, exposições ali, então, tem as obras que estão em vermelho, que tem uma descrição poética, assim, da visão que eu tive e da experiência de fazer aquela determinada obra. Esse vídeo aqui, ele vai ficar no ar, né, no YouTube, no Facebook, vai ser postado no Instagram, né. Assim como outros que a gente vai fazer ao longo do projeto, que a cada semana o meu compromisso é postar uma obra nova. Então, tem obras que estão aí na boca do balão, que vão em seguida sair, tá. Eu agradeço muito ao FAC Digital, né, o FAC, que é o Edital Emergencial para a Cultura, que propiciou, né, que a gente realizasse esse momento aqui, tá. O Sistema para a Cultura da SEDAC, né, a Secretaria de Cultura do Estado, a FEVALI, né, e o apoio da SEDAC, a Galeria Temcata, a Silvia Abreu, parceira de todas as boas e as ruins, né. Ela é jornalista, ela é produtora cultural, é uma pessoa impressionante. E o Tomás da Motironi aqui, que é o meu parceiro que está filmando aqui, que vai fazer esse controle, assim, nas redes sociais dessas postagens, tá. Ele tem a editora, a Motironi editora, é um produtor cultural também, mas tem um monte de outras qualidades, assim como também a questão gráfica, né, a questão da edição gráfica. É isso aí, eu fico disponível aí para a gente conversar no chat, assim que diz, né, eu sou meio tosco com essas coisas, né. É isso aí, adoro, né, é o chat, tá bom, live não é comigo, sabe, mas tudo bem, a gente aprende, né, a gente tá aprendendo ali, tá, nesse mundo aí, que é a natureza, né. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fortunado. Tchau. E aí Obrigado.